Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser notificado de mais vídeos. Ainur envenenou Yaman porque eu envenenaria Nana. Mas Nana cuidou tão bem dele que Yaman se recuperou. Depois que Yaman se recupera, ele olha para a carta que Serer escreveu para ele e diz que ninguém pode tomar o seu lugar. Nana agora entende que Yaman é uma boa pessoa por trás de suas paredes e Ainur voltou para casa. Ele fica surpreso ao ver Nana na frente dele. Ele não planejava vê-la de pé porque estava dando remédio para Nana. Quando a senhora Adale pergunta como Yaman bem está, Nana conta tudo. Nana olha nos olhos de Nana quando ela diz que Yaman está doente. Ainur também enlouqueceu de raiva. Quando ela vai para seu quarto, Nana vem atrás dela, dizendo o que você colocou nele, ou se Yusuf comeu. Se você mexer comigo de novo, eu não vou falar com você, vou fazer pior. E Ainur empurra para fora a sala. Enquanto isso, Idris pede ajuda a um homem para o concurso. Yaman também entrará nessa licitação, então Idris também faz novos planos. Ele queima o tanque do homem e o joga em Yaman. O homem acredita que Yaman fez isso. E ele instruir seus homens a matar Yaman. Idris, por outro lado, está feliz como se tivesse vencido. Na mansão, enquanto Yusuf dormia, Nana veio acordá-lo acariciando seus cabelos. Quando Yusuf acorda, ele imediatamente pergunta se seu tio está bem. Nana também diz que está tudo bem, mas Yusuf não acredita. Nana traz Yusuf para Yaman. Yaman diz que estava um pouco frio. Mas Yusuf não acredita que Yaman esteja bem. Naquela época, eu disse que estava bem, mas você não estava bem, e ele saiu correndo da sala. Yaman segue atrás dele e vai até o quarto de Yusuf. Yaman tenta convencê-lo de que ele não está doente, mas Yusuf diz que você está escondendo tudo de mim e se afasta. Yaman diz como posso convencer Nana de que não estou doente. Nana começa a arrumar o cabelo, dizendo não se preocupe, ela vai acreditar. Eles pegam Yusuf e começam a atirar flechas no jardim. Joseph ainda não está convencido. Percebendo isso, Nana vai até Yusuf e diz para não se preocupar com seu tio como um touro. Quando Nana fala sarcasticamente, olhando para Yaman, Yaman também abraça Yusuf e começa a agirá-lo, dizendo que não me impediu de atirar flechas, há um esporte melhor que eu conheço. Nana os observa com admiração. Mais tarde, uma abelha vem ao cabelo de Nana e Yusuf diz que há uma abelha. Depois, Yusuf diz que quer dormir e vai para seu quarto e dorme. Nana vai até Yaman e diz que quero ir ao relojoeiro. Mas Yaman não quer isso. Quando Nana insiste em ir, Yaman leva Nana em defesa para fora da mansão para ir ao relojoeiro. Mas os bandidos começam a seguir Yaman e Nana. Yaman e Nana também vieram ao relojoeiro velho. Yaman diz que chegamos ao homem sem tempo, mas o homem diz que o hóspede não tem tempo. Depois, Nana tira uma caixa da bolsa e a entrega ao homem. Quando Yaman vê o presente, ele pergunta se você comprou um relógio do relojoeiro. O homem diz exatamente o que eu preciso. Depois disso, Adam e Nana começam a conversar. O homem finalmente diz que você sabe o que as pessoas precisam e encontrará o que precisa. Depois, Nana e Yaman deixam o homem. Nana não quer ir com Yaman. Ela diz que eu mesma vou, mas Yaman diz que você vai se perder agora e a coloca no carro. Enquanto Yaman e Nana estavam na estrada, os homens atrás dispararam contra o carro e estouraram os pneus. Quando Yaman pega sua arma, ele sai e começa a se chocar com os homens. Yaman disse a Nana para ficar no carro. Nana estava com muito medo no carro. Então um dos homens tira Nana do carro e coloca uma arma na cabeça dela. Veja isso, Yaman aponta a arma para o homem e diz para deixar aquela garota. O homem diz que se você quer que essa garota viva, largue sua arma. Vamos ver quem será o vencedor aqui. Yaman conseguirá salvar Nana? Ou ele largará sua arma e se rendera? Yagmor enganou Ali para trazê-lo para casa e despejar remédio em sua bebida. Enquanto comem juntos, Yagmor espera que o remédio faça efeito. Ali também quer se levantar, mas Yagmor o mantém ocupado e traz a sobremesa. Enquanto isso, quando Duigo diz a Vulcan que Ali não deveria saber que eu não posso ser mãe, Kara ouve isso. Kara não podia acreditar. Por que você não me contou Duigo? Eu estaria ao seu lado. Dizendo que manteria esse segredo até morrer, ele pede desculpas a Duigo e o abraça. Ali começou a comer sua sobremesa. Beba o restante da bebida medicada de uma só vez. Depois, Ali recebe um telefonema e liga para a operação. Ali sai de casa imediatamente e o plano de Yagmor cai na água. Ali foi nomeado. A emoção está com ele. Duigo percebe que Ali é ruim. Ele diz que vamos para o hospital, mas Ali não aceita. Depois, ele diz que não consigo me concentrar, é melhor eu ir. Ele sai do carro, mas assim que dá um passo, ele cai no chão. Duigo o leva para casa e o coloca no sofá para dormir. Ele começa a esperar que algo aconteça. Duigo, pensando que Ali vai estar com frio, vai ao quarto de Ali para comprar um cobertor. Ao abrir o armário, ela vê a flor que Duigo comprou. Quando Duigo vê isso, ela mergulha em suas memórias e depois cobre Ali com o cobertor. Yagmor sai na frente da casa de Ali e começa a esperar. Duigo, por outro lado, não sai da cabeça de Ali por um momento. Olhando para ela, ela pensa em suas memórias com Ali. Ele diz que é tão difícil sentir saudades de você quando ele está com você em lágrimas. Mas então Ali acorda e olha para Duigo. Quando Duigo vê que os olhos de Ali estão abertos, ela diz o que aconteceria se ela não ouvisse, mas Ali ouviu tudo isso e diz o que você significou para Duigo. Sentimento não entende, o que eu disse, ele diz. Ali repete todos eles. Então a campainha toca, a pessoa que vem é Yagmor. Ren começa a agir como se não tivesse dado remédio. Duigo sai de casa quando vê Yagmor. Yagmor também quer ficar com Ali, mas Ali relutantemente envia Yagmor para ela. Depois que Yagmor sai, Ali ainda se pergunta por que eu quero Duigo comigo em vez de Yagmor. Depois que Ali descansou, o sultão voltou para casa. Sultã fala sobre o casamento ou algo assim e diz milho para você. Nessa hora, Yasemin vem com um pote de sopa na mão. Depois de dar a sopa, o telefone de Ali toca. Yagmor diz para vir a Ali ou algo assim, mas Ali não aceita isso. Duigo, por outro lado, pensa em Ali enquanto caminha na rua. Mais tarde, quando ele vai até a porta da casa de Ali, ele testemunha as conversas de Ali e Sultã. Sultã diz que você vai deixar este Yagmor. Isso não acontece com ele. Ali diz que sim, eu ainda vou sair. Duigo também os ouve. Vamos ver o que ela vai fazer. Yaman e Nana foram emboscados no caminho. Yaman entrou em confronto com os homens, mas não teve sucesso. Ele não foi atingido, mas foi pior do que ser atingido. Ele não queria mandar Nana para a mansão sozinha. Por isso ele disse a ela para entrar no carro, mas isso não correu bem para Nana e Yaman. Enquanto luta com os homens Yaman, ele entra na área de construção por um tempo. Mas isso não será bom para Nana. Nesse momento, um dos bandidos chega até Nana, que está esperando por Yaman, e tira Nana do carro. Quando Yaman percebe isso, ele imediatamente vai até ele, mas o homem diz a Yaman para largar sua arma. Como Yaman teme que o homem mate Nana, ele larga a arma e leva Nana para seus chefes. Yaman enlouquece porque teve que deixar Nana e imediatamente começa a procurar por Nana. Quando os bandidos dizem que trouxeram Nana para o chefe, ele dá um tapa nela e diz que você ia levar Yaman para o incompetente. Depois, ele mostra a Nana e pergunta quem é esse e ele é sua namorada? Quando Nana ouve isso, ela grita, eu não sou o namorado dela. Yaman se responsabiliza pelo sequestro de Nana e diz que eu era o alvo, quem é? O rival de Yaman diz a Nana, você pode parecer um palito de fósforo do lado de fora, mas você é uma garota, você é a caneta da crimeia. Quando Nana ouve isso, ela começa a gritar com o homem novamente. Ele diz que eu não sou a caneta ou o papel de ninguém. Usando Nana, o homem dá a Yaman um ponto de encontro e você virá sozinho para o endereço que eu lhe enviei, se você não cumprir as condições, você levará o corpo da menina. Yaman diz, que está me seguindo como esta sombra quando ele ouve isso. Então ele vai sozinho para o endereço dado pelo homem. Idris também veio até o homem. No escritório, eles esperam a chegada de Yaman. Yaman sai do carro e olha ao redor, mas não consegue ver nada. Depois, eles saem do local onde os homens se estabeleceram para matar Yaman e começar a atirar. Quando ele ouve os tiros, Idris e o homem se alegram. Depois, um dos homens chamou Yaman e ficou cheio de buracos. Yaman diz que está morto. Nana testemunha essas conversas da sala ao lado, e quando ela ouve a morte de Yaman, ela simplesmente congelou. Enquanto isso, Yaman se ajoelha na frente do carro, sendo baleado. Vamos ver se Yaman foi mesmo baleado ou Yaman deu um jeito e colocou outro homem em seu lugar. Veremos tudo isso no próximo capítulo. Não nos deixe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.